Meu nome é Cristina de Sá, eu sou jornalista, já trabalho na área aos 26 anos, desde que eu saí da UF, aliás, antes de sair da UF. Eu sou editora do blog Fim de Jogo, que acompanhava, acompanhava porque ele está fechado agora, então que acompanha os arredores do Maracanã e agora do Engenhão, em dias de jogos. A gente faz isso mais ou menos há seis anos, o primeiro jogo foi no Fla-Flu, em 1º de fevereiro de 2004, e as coisas foram evoluindo, foram crescendo, hoje a gente tem um blog, tem um canal no Twitter do Arroba Fim de Jogo, tem um canal no Videolog também do Fim de Jogo, com vídeos, com reportagens, e é uma área que a gente tem utilizado muito como prestação de serviços, e a área de esporte é uma área que encanta. Eu estou muito entusiasmada com essa edição nova, de poder ser editora justamente da área de esportes, ao invés de ser um homem, ser uma mulher que esteja fazendo isso. A gente já trocou algumas informações na primeira reunião virtual, trocamos várias ideias, o pessoal está bastante entusiasmado, e eu acho que uma das coisas importantes da revista, quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho assim, A gente faz muitas críticas, quando a gente vê matérias, quando a gente vê reportagens publicadas, então está na hora de fazer exatamente o que você acha correto, o que você critica nos outros. Porque criticar a gente sabe que é bem mais fácil do que às vezes encontrar o caminho mais correto. Eu queria desejar muito boa sorte, estou aguardando todas as novas sugestões, porque a gente já está recebendo diversas sugestões de pautas, e a gente tem pela frente, ano que vem, os Jogos Mundiais Militares, em 2013 a gente tem a Copa das Confederações, em 2014 uma Copa do Mundo, em 2016 umas Olimpíadas, ou seja, daqui até 2016, eu acho que o Brasil inteiro respira esporte. E é isso que eu queria tentar passar para vocês para essa primeira edição, e acho que vai correr tudo bem.